Catuca dona tcheca, catuca dona tcheca, catuca dona tcheca, catuca dona tcheca, catuca Pois amigo aqui do baile, vai mandar pra elas Pois amigo aqui do baile, vai mandar pra elas Esse é o DG do baile, vai deixar de pernaval Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete 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 A rainha do gua, do gua Tu Stopra e repete Quer foder coitos sem amor? Vem pra cá sem sentimento Foda, foda, coisa sem amor, vem pra cá sem sentimento Foda, 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 sem sentimento Foda, 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 sem sentimento Esse é o de que é rana Vai com a porta, chota na piroca, na piroca só safada Vai brabo, brabo, vai, vai tropa Vai com a porta, chota na piroca, na piroca só safada Transcrição e Legendas Pedro Negri